E essa canção vai especial para Ricardo Rubis de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul E a música é Fica Amor com Alemão do Forró Fica Amor, por favor, não deixá Fica de um mundo que contigo me amou Pois teu cheiro, teu sabor, me ebra Só não é tão quando você diz que vai embora Oi, vem, vai lá, vem, vai, sai, só te vou E pode mais ter você comigo, amor, eu vi Te pegar, te abraçar, te ter de beijo Só não é tão quando você diz que vai embora Fica Amor! Liga, amor, por favor, não deixá Fica junto e contigo me amou Pois teu cheiro, teu sabor, me ebra Só não é tão quando você diz que vai embora Oi, vem, vai lá, vem, vai, sai, só te vou Bom demais ter você comigo, amor, eu vi Te pegar, te abraçar, te abraçar, te ter de beijo Só não é tão quando você diz que vai embora Só não é tão quando você diz que vai embora Pode mais ter você comigo, amor, eu vi Só não é tão quando você diz que vai embora Só não é tão quando você diz que vai embora Pois teu cheiro, teu sabor, me ebra, vai Só não é tão quando você diz que vai embora Pois teu cheiro, teu sabor, me ebra, vai, sai, só te vou Bom demais ter você comigo, amor, eu vi Te pegar, te abraçar, te ter de beijo Só não é tão quando você diz que vai embora Só não é tão quando você diz que vai embora Fica bom Obrigado Obrigado